Olá pessoas que não fogem de uma boa briga de ideias, ou você que não largou um assunto numa discussão quando vai defender os seus argumentos, aproveite esse momento para opinar. E fique à vontade para não concordar com esse que vos fala, essas são as minhas listas, as listas do Will.